Tomara que eu giro nesse mundão, agora eu não tô mais dando atenção Amanhã rolando postão, agora eu só quero um milhão Ha, ha, não tenta atrapalhar meu corre, minha tropa de lacoche No meu bolso só malote, tropa do RH tá forte Batalhar na minha energia é gigante, o que é que vocês querem ver? Sangue! Se não já me vi, vou cair no bairro, que é mais do que é que vocês querem ver? Sangue! Uou! 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 Aham, boa noite, ó Então, brota na reta, a menor nós te atravessa, é o seu funeral Você até tenta fazer isso, isso que eu faço é expressão verbal Você não entende como eu passo, o compasso é esse, eu te mato no instrumental Você se acha uma foda da roda, só que eu te broto, meu verso é fatal Então, calma, já vem X, eu vou te dar uma aula de como tem flow, de como tem rima Isso daqui é só uma falta, patente é alta e olha meu verso Eu acho que você não sabe como eu rimo É porque a patente é alta, tem papo grosso, o meu papo é só bala fino Rimo contigo bolado, meu mano, por isso que esse é o R.A.P. E que você tem maior construção, você construiu, mas não construiu um banheiro, um parangosta igual você Rimo contigo bolado, esse é o R.A.P. Isso é batalha de rima, um ataco eu respondo, isso daqui é você D.A.P. Só que você tá travando no beat, é ótimo, é nó se pegou nesse quase Carte tem uma boa construção, mas começa a construção precisa da base E você não sabe fazer essa fase, isso é questão de rima, um round Bota na reta, minha nota atravessa, eu vou te matar, você é só uma fraude Não é só uma fraude Vou te amassar, tu perdeu, é só uma fraude Aí, você vai pagar Isso é o pronto CD Isso é batalha de rima, é matar ou morrer Mata ou morrer, vai se foder, moleque, é questão de R.A.P. É, só que Carte tá rimando, é P.A.P. E você é um bebê, então não ganha R.A.P. Eu tô fazendo isso, é só uma fase, você é fazer? Não, tô te batendo na reta, atiro na sua cara de mira laser Tá ligado meu parceiro, isso daqui é proposta Pode puxar, vai ter segundo round de qualquer maneira Tu vai ter muita boa resposta pra receber E não consegue atacar Você quer que eu rima, agora eu vou atirar Timo uma paraleta pra você pegar Só que você tá focando no após O Carte rima agora opôs Na rua você tá tentando ser nóis Não consegue agora deixar pra depois Pela isso daqui é rima de ti Você sabe que não é MC Bota na reta é pra agredir Você é fraco de volta até aqui Tá ligado meu parceiro, rima de estudar que é sem ladainha Tá ligado meu parceiro, rima de estudar que é sem ladainha Rima com o tipo do lado, meu mano, por isso que é sem ladainha Pelo visto você abri de a moda e eu vim pra bater nesse modinha E é isso, primeiro round daquele jeitão Vocês ouviram a rebotezinha aqui em cima Gritou palma, grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi Jovem X, família Tá bom Barulho só pra quem achou que foi Carte, família Carte a zero daquele jeitão Solta a França Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E batalhar na racia é energia É gigante, é o que que vocês querem ver? Carte! Uou, 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 uou Pegue companho Eu sou um jovem X, X, X Na tentativa de um sonho E rima contigo bolado, meu mano Por isso você é a mulher E já que você quer que eu rima o direito É o beat do X, me mata o trap E rima contigo bolado, meu mano Te mata o treque Eu vou fazendo você virar uma latinha Vai só eu escutar Mano, eu vou contigo, meu mano Por isso como é que tá? Sabe que você é a um caixão No cemitério, eu vou conectar Isso eu não consegue, quando eu freestyle E você não consegue, então dá um zoom Grit, grit, eu carte, é pete Se bate na reta, eu vou te dar boom Isso é que eu tô de rima, fovum Você não consegue, você é uma fraude Carte rimando no tempo e no boom Vete se pá até no trap hard Fusão, eu faço virar sensação Tipo sensacional Eu tô te batendo nesse beat, moleque Pega a drag, isso é instrumental Beat é legal, eu sou fatal Isso é pique espiritual Já vem X, você é X, X Não é tempação, você é Sensacional Rima contigo bolado, não mano Você não é o T-Pack Você construiu tanto a rima Tanto o flow, cadê o ataque? Oh, rima contigo, meu mano Por isso que eu falei Guerreiro, já que você quer resposta Eu falei, não vai dar pra tudo ter sido Tá te faltando rima enrolado Você quer rima, então traga o tesouro Eu tenho a rima, construção américa A ponte é só cereja do bolo Fusão, você se acha muito frana Essa rima não brota nessa roda Então não tenta botar na minha reta Se eu te passo rima, você se incomoda Rima contigo bolado, meu mano Você fica vermelingol ou tomate Na verdade a cereja do bolo não tinha Eu sou preto, eu sou bolo de chocolate Valeu, meu mano Por isso que essa doutrina Não é chocolate Pelo bicho, na show com rima Na show com rima, chocolate Você se acha poda, mata, te faltando flow Isso é questão de rima O cast é preto igual cacau e rima Eu dou show Então não consegue ver se ver Isso é funeral Isso é moleque Você fala do Tupac e reviro ping Porque eu te mato, mata, no press Rima contigo bolado, meu mano No bicho, você não encaixa Você falou que você é a cacau show E eu sou o show de valsa Rima contigo bolado, meu mano Agora puxa no press Só que o cristalho foi mal aí Foi mal aí Foi mal aí Eu tô no meio do quadro negro Escrevendo de giz É tipo cacau show Só que na rima eu dou show Tanto que eles pegam até viz Isso é tipo business Você não entende a série Então não me espere Porque eu tô te dando na sua cara Você parece um nito rico, seu ferry Bora no pressão, batalha, família E aí, está aquele jeitão Vocês ouviram a rima dos MC, mano Gritou pra um, não grita pro outro Porque começou, mano Bora no seu paque, achou que foi já mexido, família Barulho do seu paque, achou que foi já mexido, família Sonorosa, carte pra praça É, pra praça É, porque ela já foi mexicana E aí, a gente nasceu E aí, a gente não vai ver É, por que ela já foi mexicana